Seguardo Pedro Foi o que eu nunca pensei Um dia essa trava vem Com o príncipe eu quero desse amor Eu já não se vi bem bem Começou no cuca-puca Vai terminar One night, one night One night We are lovin Seguardo Pedro Pintaniz Just another track You know how we do it, right? Ela diz que me ama Mas sei que não Até fiz bem Mas é igual porque eu sei E não desejo ver só pra ninguém Por isso é que isso não pode ir Tendo ambos a cabareiro E na chine de se aos a pared Não tem porquê Existe no meu Até porque ninguém é de fé Não tem porquê E aí E aí o irmão o irmão o irmão Por isso é que isso não doida Para me parar de empregar E procurar alguém para amare Para não piorar este erro Não vai limitar só Vamos ficar por aqui Vamos fazer o meu jogo Vamos ficar por aqui Vamos fazer o meu jogo Esse mambo está dano Não está na stream level Tu eras o pep Eu era o cruco clever Tu eras a minha uesa E eu o teu na grelha E o combinado Vou ficarmos juntos Até ficares velho É pra não não Vais como eu não Right here Isso foi na cena Queria dizer que já não posso mais Contigo a cada passo Porque eu sinto uma pesada atrás Não é por mal que eu digo isso É que eu sinto-me mal A cada vez que penso em si Entra o meu propósito Mas eu fui o meu caminho E todos um beijão na testa Vamos ficar por aqui Vamos trabalhar no vento Ante Barn EuБo Vamos trabalhar no vento Vamos trabalhar no vento Plantas Vamos trabalhar no vento É que eu sinto-me mal JáVo Vamos trabalhar no vento Amém. 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 Isso é para quatro, baby. Não sou padres. Amém. 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 Mestre, vacar, assim criaram. Dê-me estar doce transpiro. Encosta baby sem medo. Minha voz no teu ouvido é segredo. Sexy Kid, és dos balões. Miss Universo exemplo Lila loves. Frete sensual, casa e tribão. Fazemos fantasias tipo carnaval. O charmes tira do que vai ter solo, Estás no meu canal do Quartereo e Grumo. Apaga, eu não quero a luz de Sizem. Deste-me saborear os olhos alíuhan. É melhor não te brilhar, vou te fazer mudar, uma chance legal, comigo tu vais ficar. É melhor não te brilhar, vou te fazer mudar, uma chance legal, comigo tu vais ficar. É melhor não te brilhar, vou te fazer mudar, uma chance legal, comigo tu vais ficar. E eu já estou, a ficar marucão, você tem mal hábito, você diz assim, ela já me encontrou. O meu amor, será que eu não ensino, nada com que você. É melhor não te brilhar, vou te fazer mudar, uma chance legal, comigo tu vais ficar. É melhor não te brilhar, vou te fazer mudar, uma chance legal, comigo tu vais ficar. É melhor não te brilhar. É melhor não me ligar Eu vou te fazer morrer Uma chance de morrer Comido tu vais me dar É melhor não me ligar Eu vou te fazer morrer Uma chance de morrer Comido tu vais me dar É melhor não me ligar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu coração sempre foi o mar de aventuras e emoções Com recordações de velhas paixões Se esquecer, ai, de ser ilusões Que eu senti sempre que Fiz seu novo amor partir Foi quando entendi que tem que se perder Para ser um grande vizidor Deve ser as relações Não passaram de ilusões Trocar-me as promessas Estão coesas Entre meus lenções Houve juras, mil ternuras Frases puras, fases duras Mas foi por amor que eu acreditei No amor e a aventuras Diz-me 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 Quem será A mulher Que carrega outra parte de mim Quem será O meu verdadeiro amor Outra metade Não é uma malcata Ou mais De a minha Wrath Eu ser feliz Que quer dizer Que será Quero ser feliz Amar toda a alguém Que ama Ame como eu sou Quem se entrega a mim Se dedica a mim Que percebo muito Que eu estou Ser feliz Ter alguém Para amar E cuidar E sonhar Acreditar Deve ditar que esse alguém um dia vai chegar Mas se este alguém tem hora a chegar Desespero ficará no ar Até quando vou ficar Sem alguém para amar Quem procura acha Quem espera alcança Mas se dou mais tarde Vou ter alguém não perdi a esperança Ok CD4 Quem será A noite Que carrego outra parte de mim Quem será O meu verdadeiro amor Outra metade Que não me malgata Ao encher minha paz Eu ser feliz Quem será Alguém que me ama Como eu amarei Amor a minha vida Farei de mim a minha mulher Aquela por que eu espero dia e noite O meu verdadeiro amor Quem será Quem será Amor a minha Amor a minha Que carrego outra parte de mim Quem será O meu verdadeiro amor Quem será Toda a metade Que não me maltrato Ao encher minha paz Ao encher minha paz Eu ser feliz Eu ser feliz Quem será Quem será Amor a minha Que carrego outra parte de mim Quem será O meu verdadeiro amor Quem será O meu verdadeiro amor Que não me maltrato Alguém que me ama Alguém que me ama Eu ser feliz Alguém que me ama Quem será É uma coisa que nos afeta muito e que ainda perdemos. Vamos agora, vamos desaparecer um bocadinho. São nós os dois. Essa alma gêmea fica sempre gêmea da minha alma. Vamos fugir, não sei, vamos ficar juntos para sempre. Espero que toda a gente, pelo menos uma vez, sinta o que eu sinto por ti. Hoje, finalmente, sou feliz. Eu já amei, eu já beijei, já transei, já fiquei. Eu já beijei, abracei e cabrei. Muitas paixões vivi, mas nunca senti. Este amor com o teu, é novidade para o meu eu. O teu beijo não é só beijo, mas me anima. Teu abraço não é só abraço, mas anima. Quando traço contigo algo que da vida, nos deixo um novo eu. O teu toque não é só toque, mas carinho. O teu olhar não é só olhar, mas anima. O teu corpo não é só corpo, mas meu rinho. Olheiras perfeição. Vem, meu beliz, que é breve, estou a sonhar. Está difícil de acreditar que és real. Que és real, que és real, que és real, mulher. Que és real. Meu beliz, que é breve, estou a sonhar. Está difícil de acreditar que és real. Que és real, que és real, mulher. Que és real, que és real, que és real, que és real. Juro mesmo, mulher essa, que me ajuda na pobreza, e como cuida da doença, mulher de sacrifício. É uma bênção, essa mulher na minha vida. Ela não é normal, ela é divina. Ele é a razão que deixe ir na minha vida. Sim. O teu beijo não é só beijo, mas reanima. O teu abraço não é só abraço, mas anima. Quando traço contigo algo que dá vida, pois mais chamou do eu. O teu toque não é só toque, mas carinho. O teu olhar não é só olhar, mas anima. O teu corpo não é só o corpo, mas o meu lindo. Mulher é perfeição. Vem lá, tu diz que é breve, está a sonhar. Está difícil de acreditar que és real. Que és real, que és real, que és real, mulher, que és real. Uma beligia pra vista a sonhar, já é difícil de acreditar. Que és real, que és real, que és real, mulher, que és real. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Que me limitará O teu mar adivinou o seu amor Finalmente É que a verdade está a sonhar Está difícil de acreditar Que é real, que é real Que é real, yeah Que é real A verdade está a sonhar Está difícil de acreditar Que é real, que é real Que é real, yeah Que é real Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que no podemos entender esta ser Está difícil de acreditar Que é real Que é real Que é real, yeah Que é real, yeah Oh, 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 oh Che... Hello... Ela me fascina como um simples beijo na boca Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo Um dia eu sei que eu vou mais além Essa miúda é linda Ela me faz, fazer coisas, nunca fico tão perdida Linda Vou me acostar, fazer coisas, nunca fico tão perdida Eu não me importo, se eu ando a gastar à toa Eu não me importo, nunca fico tão perdida Ela me importa, ela me ilumina minha vida Só tem jeito de saber, monta a porta ao feliz Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir o padrão, sentir o amor, sentir a pele Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo E não sei que eu vou mais além Essa miúda é linda Oh, 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 oh É ramas man, mas é coisa Nunca fica na minha vida Linda Oh, 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 oh Toma com dá, mas é coisa Nunca fica na minha vida Lindo da linda Lindo da linda Amor emita Amor emas é coisa Amém. 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 Quero ser sua prima, tu és linda, é sua prima Me der rápido como se ia sonhar, como se ia imaginar Havia estar, hoje tu és o meu jantar Se tu me queres, depois que também queres Se tu não me queres, depois que não me queres Sinto que me queres, mas não vou querer Se tu me queres, depois que também queres Se tu não me queres, depois que não me queres Se tu me queres, depois que não me queres Sinto que me queres, depois que também queres Eu senti que ela queria, mas estava contigo e não percebia O que é de tanta incomplicação, tanta honra A paixão, eu vou te levar pela lua A minha alma já é dor Não é crua Não estou na tua Não quero mais acertar Se não se quero, depois que também quer Que eu te quero, mas não sei Não quero mais acertar Eu não vou fingir, eu não vou fingir Mas não vou fingir, eu não vou fingir Se tu me queres, depois que também queres Se tu não me queres, depois que também queres Se tu não me queres, também diz que não queres Mas não vou fingir, mas não vou fingir Sinto que me queres, sinto que me queres Se tu me queres, mas não queres Se tu me queres, depois que também queres Se tu não me queres, também diz que não queres Se tu me queres, sinto que me queres Se tu me queres, sinto que me queres, sinto que me queres Se tu me queres, sinto que me queres, sinto que me queres Se tu me queres, sinto que me queres, sinto que me queres Se tu me queres, sinto que me queres, sinto que me queres, sinto que me queres Deixa ela passar Não olha, nem mexe Não olha, nem mexe Ela é terrível Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista Ela mais, mais Ela arrasta no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista Ela mais, mais Ela arrasta no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Onde ela chega? Rouba a cena Deixa os moleque babando Na ponta do pico Arruma buxite Às vezes já xingando Barbarateira de auspício Não gosta de compromisso Quem cantar de um seu jeitinho Ela não é ninguém Mas não é chegada no lance Enquanto chega não vale a reatoção Fica descontrolada A som do tamborzão Desistindo o coragem Ela desce até o chão Ela é terrível Ela não anda Ela desfila Ela desfila Ela é teletope Capa de revista Ela mais, mais Ela arrasta no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Deixa ela passar Deixa ela passar Onde ela chega? Rouba a cena Deixa os moleque babando Na ponta do pico Arruma buxite E as invejosa xingando Barbarateira de auspício Não gosta de compromisso Quem cantar de um seu jeitinho Ela não é ninguém Mas não é chegada no lance Enquanto chega não vale a reatoção Fica descontrolada A som do tamborzão Desistindo o coragem Ela desce até o chão Ela é terrível Ela não anda Ela desfila Ela é teletope Capa de revista Ela mais, mais Ela arrasta no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila Ela é teletope Capa de revista Ela mais, mais Ela arrasta no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila Ela é teletope Capa de revista Ela mais, mais Ela arrasta no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Ela é terrível Tira foto no espelho As curvas dela me fazem enlouquecer logo na hora Quando ela me toca, ela me domina Ela me fascina com um simples beijo na boca Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir valor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo Digo, eu sei que eu vou mais além Essa vida é linda Ela me faz fazer coisa que nunca vim me olvidar Linda Eu não me importo, se eu ando até estar à toa Eu sou com ela, começo a minha vida numa boa Ela é tão bonita, ela é uma mina minha vida Sou Deus, tenho que saber, vou-te apontar um feliz Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo Digo, eu sei que eu vou mais além Essa vida é linda Ela me faz fazer coisa que nunca vim me olvidar Linda Eu não me importo, fazer coisa que nunca vim me olvidar Linda 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 Música